Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando e estamos de volta em Transformers Fall of Cybertron. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio anterior. A gente vai continuar aqui, cara. A gente vai agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui no canal. O pessoal está reclamando que o Starscream agora é um outro chefe, né? Vamos lá, vamos matar a galera aqui. Galera stealth. Ninguém ouve nada. Tio vai e mata sem dó. Oh meu Deus, eu achei que só tinham três. Pronto. Ae, chupa. Vamos continuar aqui. Grab level. Pum. Isso aí, vamos... Opa, chatinho. A vista. Que bem que isso aqui não adianta para ele. Ai meu Deus do céu, hein? Aquele bicho é muito chato, ele vê, cara. A gente, só que como é que eu vou passar aqui? Oh, o outro me viu. Ah, putz, ferrou. Ah, ferrou, 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 ferrou. Ae, morremos logo de cara. Por que tem que ficar stealth? Ai meu Deus. Esses caras são muito chato. Olha só o outro cagão ali. Tá vendo? Como se adiantasse ficar assim, né? Tem outro ali? Ai meu Deus. Ai, que merda, cara. Ae, que merda, cara. Ah, meu Deus do céu. Que saco, gente. Toma. É um a menos, pelo menos. Ah, caraca. Meu Deus. Do céu. Vamos andar stealth. Aê Como se isso aqui adiantasse, né? Meu Deus do céu, cara Tem muita gente E agora? Ferrou O cara tá vindo aqui É isso Cadê? Para de olhar aqui, cara Coisa mais chata Aê Aê Ah, que que é isso, filha da mãe Ah, palhaçada, rapaz Sai daqui Sai daqui Meu Deus Cadê os caras? Pronto Ah, vivem Corre, filho Aê, vai Puxa Aê Não acredito, cara Meu Deus Aff Chupa Cara, não dá pra enfrentar E agora, hein? Ah, não acredito, cara Nossa Senhora Ai, meu Deus do céu Foge, Jesus Foge O que que você tá tirando, cara O que que você tá tirando, cara? Você pode te tirar Desculpa Você pode Desculpa O O ó Cara, isso tá muito chato, cara. Tava gostando tanto do jogo, velho. Sinceramente, agora tá uma bosta. Tá lá, ele tá me vendo. É, isso aí. Cara, tem muito. Sinceramente, tem muito. Ai, 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 eu vou fazer uns cortes nessa porra. Vamos lá. Vamos lá, né? Deixa o cara passar. Cagão aí. Vamos tentar descobrir uma forma da gente passar por aqui, né? Ah lá, tá vendo? É aqui. Ah, é isso. Tem que fazer isso aqui, galera. Porque senão... Pronto. Tá, mas os dois cagões estão aqui, ó. Tá vendo? Pronto, aqui. Passamos ali. Ai, meu Deus. Mais daqueles cagões, tá vendo? Ai, cara. O cara vai vir aqui mesmo? É sério isso? É sério isso? Ai, meu Deus. Vira para o outro lado. Eu não estou aqui. Olha para lá. Olha. Olha. É isso aí, vamos lá. Vamos entrar aqui agora. Vamos para o próximo objetivo aqui, meu. E agora? Como é que a gente vai ter ação aberta? Ah, não. Vamos encontrar o Jazz lá. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Jazz, você está lá? Não se preocupe, amigo. Eu estou indo. Como assim? Como assim? Aqueles caras chatos. Só tem um. Pronto. E aí, ó. Ah. Como assim? O que é aquilo, velho? Vou te falar, hein? Você ouviu eu matando seu amigo, é isso? Ouvi isso, então. O robô mais chato dos infernos. Clip, você está lá? Estou feliz de ouvir que você ainda está funcionando. Estou subindo. Vou precisar de ajuda. Tá. Temos que matar os guardiões aqui. Tudo bem. Está fácil? A vida hoje. Noíso protocolo. Eu vou destruir. Aé, morra, desgraça. Vamos lá. Um só dá, né, galera? Mas o duro é aquele monte. Clip, os guardas estão quase no topo de mim. Não se movimenta, Otomão. Eu sei que eles eram dois de vocês. Onde está o seu parceiro? Onde está? Não, não, não. Eu estava aqui por um pouco de tempo de mim, você sabe? Onde está? Aé, morra. Você está bem-vindo? Oh, isso foi perto. Você acha que você poderia levantar essa coisa? Ah, não é ironha. Mas eu tenho o trabalho, hein? Ah, isso ae. Tá bom, tá bom, vamos lá. Ae, tiroteio, é isso que a gente gosta. Sniper! Sniper, como assim, Sniper? Morra, desgrama! Ah, precisa de munição, precisa de munição. Troca, toma! Ae, vamos escapar da tumba? Oh, Lora Crofts, minha linda! Sempre tem tumba, em tudo quanto é jogo. Calma! Chupa! É isso ae, tiroteio, muito bom! Bora, meu amigo! Oh! Isso não é, meu amigo? Você fica escondido, cara, quando eu to uma porrada? Você tá de brincadeira? Eu acho que... Ah, não. Deixa eu ir. Vamos plantar uma bomba! Ae! Muito stealth, meninos! Grimlock? Grimlock! Por que você acha que Grimlock veio aqui, de qualquer forma? Provavelmente, depois da mesma coisa que os Khans estão atingindo. Sei lá, né? Ninguém já ouviu de Grimlock ou da sua equipe desde... Grimlock tem uma equipe? Eles se chamam... O Lightning Strike! Isso é terrível! Jess, olha! Interessante! A especialidade está conectada com a possibilidade de energia da planta. Deve ter uma energia de suporte em direto. Você está procurando de energia? A chuva ainda está no meu sinal, mas... Cliff! Estou detectando um sinal de estresse. É um autobot! Tá, vamos lá! Ó, agora pode abrir a portita. Os sinal de estresse vêm daquela pita. Deve ter um sinal de estresse vêm daquela pita. Nós precisamos encontrar uma maneira de abrir. Como assim? Os Khans estão cheios de gás tóxicos. Eu tenho certeza que eu posso arreglar uma bomba boa-sized para explodir a liga. Deixe-me na sala de controle. Esses snipers podem ter outras ideias. Deixe-me na sala de controle. Toma, 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 toma. O xixão já fabricou! Vamos pegar os snipers, se a gente tiver bala Como assim, vai matar nada Morra Vocês Seus sniper lixo Toma, zerro ela Fala de novo Vamos neutralizar É isso aí, agora como é que a gente sobe Corre não Ah não, granada não gosta Ai meu Deus, quanta gente Ai como assim, sem munição Ai Me fala Como pode ficar Sem munição Autobot Agora sim Vamos lá, continuando aqui Galera, a gente está um pouco mais comprido Por que Essas partes Que o tio morreu Matei uma barata Que estava lá em cima Vocês viram? Vamos lá, vamos encontrar o Jess Vamos lá, vamos encontrar o Jess E aí, o que tem que fazer aqui? E aí, o que tem que fazer aqui? Ah, vamos ver Não deixe o Decepticon destruir essa bomba Ah, tá Para de atirar na bomba Ai, cadê, cara? Para de atirar Ah, vão explodir a porcaria da bomba Tá bom, sobrou pra mim, né Vai, vamos lá Vai, vamos lá Aê O que tem aqui embaixo? Ah, seu trapaceiro Nossa, que louco, velho É isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Eu agradeço aí Todo mundo que acompanhou o vídeo Se puder contribuir com o joinha aí O tio agradece, beleza? Grande abraço Até o próximo vídeo A gente vai ficando por aqui A gente vai ficando por aqui